Olá, muito boa noite a você que nos acompanha a partir de agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, está começando o Opinião Pernambuco pelas rádios Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM e pelo canal de YouTube da TVU, TVU Recife, entra lá no canal de YouTube e participa com a gente desse programa, envia esse link inclusive para quem quiser saber sobre o tema de hoje, vamos lá, olha o tema de hoje, enquanto você faz compras no supermercado ou faz um pedido em um restaurante, já parou para pensar que mais da metade das frutas, verduras, hortaliças que consumimos vem da agricultura familiar, isso mesmo, pequenos produtores que ajudam a alimentar toda a cadeia produtiva e um dos principais meios de oferecer os produtos da agricultura familiar são as feiras agroecológicas ou feiras orgânicas ou mesmo feiras ecológicas, eu estou trazendo aqui um monte de expressão porque os nossos convidados vão nos ajudar a encontrar a expressão correta e pontuar isso bem direitinho, não importa o nome que a gente use, se você se preocupa com o que você come, você já ouviu falar nessas feiras. As feiras agroecológicas são fundamentais na promoção e no consumo consciente e não é só porque são produtos produzidos sem veneno, as feiras proporcionam alimentos cultivados de maneira sustentável e incentivam os consumidores a entenderem a importância da agricultura familiar. Recife é um dos polos históricos desse tipo de feira. Para falar dessas feiras agroecológicas e dos produtos oferecidos nelas, nós convidamos o agricultor agroflorestal Júlio César de Paula, Júlio tem experiência com feira agroecológica e trabalha com agroecologia há 20 anos. E também a professora Mônica Panetta, Mônica é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestra em ciências e tecnologia dos alimentos e doutora em agroecologia e desenvolvimento territorial. Aos dois, boa noite e sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco. Gente, para começar, vamos aqui tentar situar o tema da gente. A gente está falando da agricultura familiar, 10 milhões de pessoas, me corrijam se a minha pesquisa não estiver atualizada, 10 milhões de pessoas que ocupam, que dão cobertura a 77% dos estabelecimentos agrícolas do país, é muita coisa, né? Mas o que é, na opinião de vocês, para a gente começar essa conversa, o que é agricultura familiar, quem são essas pessoas que lidam com a agricultura familiar, qual é a filosofia de produção que está por trás desse produto e o que é que a agricultura familiar quer representar na sociedade? É muita coisa, mas a gente vai devagarzinho, uma por uma, tentando responder. As damas primeiro? Bom, muito obrigada pelo convite. Assim, é uma pergunta bastante interessante por conta desses dados que a gente tem, né? A agricultura familiar são pequenos produtores. Eu acho que ele vai ter mais propriedade ainda para responder para vocês, mas que tem, assim, no cultivo, alguns princípios básicos. E aí a gente vai falar um pouco de agroecologia também, porque a agroecologia é a que vai dar subsistência para a gente ter um produto de qualidade. E aí a gente vai depois falar de diferenciação, então, também, porque tem a agricultura familiar que ela pode ser um sistema agrícola, mas não tanto com essas preocupações com o meio ambiente, etc. Mas eu acho que o Júlio pode explicar um pouco melhor. Júlio, me ajuda aí. Então, Mônica, Jasmão, primeiramente, obrigado pelo convite, boa noite. Olha, a gente tem justamente isso que Mônica vai trazendo, que é muito importante a gente salientar, né? Que a gente tem um modelo de agricultura familiar visto um pouco lá na academia, nos dados do governo, que aí tratam dessa coisa... Então, tem uma produção aí de grãos, tem uma produção pecuária de larga escala, tem um pouco desse modelo que está aí na agricultura familiar, porque o nosso país é muito grande, a gente tem um território imenso, com realidades muito distintas. E aí, quando você vai para o sul, a gente tem módulos de terra que são muito grandes, uma propriedade familiar tem 200 hectares, diferente do que a nossa realidade mais aqui para o norte. Mas quando a gente está tratando aí da agricultura familiar de base agroecológica, um dos princípios, e aí a Mônica estava muito bem no seu desenvolvimento aí, na minha opinião. É por isso que ela está aqui. Justamente, mas é bom. Está pautado no produzir primeiramente para o alimentar-se, né? A agricultura familiar é aquela que está produzindo em primeiro momento, com a primeira importância, o seu objetivo, o seu foco principal é a sustentabilidade da família, né? Aquilo que há uns anos atrás a gente chamava de agricultura de subsistência, né? Que caiu por terra, caiu em desuso essa fala, né? Porque não é uma subsistência. Na verdade, a gente vem tratar de uma existência, de uma existência qualitativa, de uma existência com dignidade, de uma existência com cuidado com o meio ambiente. Mas, focando na tua pergunta, no que tu chama atenção, a agricultura de base familiar, agroecológica, ela é essa agricultura que está primeiramente preocupada no alimentar a família, no se suster, no cuidar daquele ambiente, no cuidar daquele microambiente que é a unidade de produção familiar, que é o sítio, que é o seu terreno, que é aquilo ali onde eu produzo a macaxeira, o coentro, o cibolinho, crio a galinha, tem o ovo, crio o porquinho para engordar, né? Tem a vaquinha para tirar o leite. E depois a gente comercializa o excedente dessa produção. Então, quando a gente vai olhar para a agricultura agroecológica, né? De base familiar, a gente está basicamente pensando nesse modelo, primeiramente, que é essa agricultura onde a gente se sustenta, onde a família cuida primeiro do seu ambiente familiar, comercializando um excedente produtivo. Esse modelo ainda existe, assim, a família que está produzindo, né, sobre essa condição, ela, de alguma maneira, ainda, depois que tira o que precisa para a alimentação dela, ela vende o excedente? Ou será que já mudou o processo, o C.A.? Com a necessidade de venda, querendo produzir, consumir outro tipo de produto, será que ele não já passa a pensar mais no que o consumidor dele quer e aí ele já separa a parte dele, ou a parte dele é muito, talvez até outra, né? Eu não sei exatamente, vocês têm mais condição de explicar essa situação. De que maneira ele já separa o que ele consome do que ele produz? Quem é que impõe a ele a qualidade ou a condição sobre o produto? É o cliente que ele tem lá na frente? É a cooperativa a qual ele está atrelado? É o desejo mesmo de alimentar bem a família dele, depois ele se preocupa com o excedente, com o que sobrar? Como é que funciona isso? Então, a gente, na verdade, não tem uma imposição, não tem uma regra, não existe nenhuma pré-definição estabelecida de como é que isso vai se dar. Cada família, ela vai desenvolvendo o seu arranjo produtivo, ela vai pensando nas suas necessidades básicas, ela vai pensando nas necessidades daquilo que ela não consegue produzir, que ela precisa buscar fora, é claro, a gente tem investimento, tecnologia, tudo aquilo que a família também, a família agrícola precisa consumir como qualquer outro cidadão. E, ao buscar isso, ela vai desenvolvendo, vai planejando e vai construindo o seu arranjo, que podem ser muito diversos, com uma grande quantidade de alimentos diferentes dentro da sua área produtiva. Porque o cliente dele vai precisar, vai querer, vai solicitar que seja. E porque ele também, quando eu estou lá no meu plantio, quando eu estou lá no meu roçado e eu vejo que, eu não preciso estar indo até a feira para buscar macaxeira, eu vou usar o meu roçado para plantar macaxeira. Quando você disse lá o meu roçado, foi linguagem figurada ou você tem medo? O que é que você produz? Isso é linguagem, é real mesmo, isso é na vera, como disse. Para você ter ideia, a gente chegou, porque há um tempo atrás eu estava na assessoria técnica de algumas famílias, então também trabalhei um pouco acompanhando outras famílias. A gente já chegou a identificar que em muitas unidades de produção familiar, em muitos sítios agroecológicos, a gente consegue encontrar diversidades absurdas de tipos alimentares. 60, 80 tipos diferentes de alimentos que estão lá dentro do roçado. E aí vai a macaxeira, o inhame, a batata, o cibolinho, tem a manga, tem o cajá, tem o açaí, tem o cupuaçu, tem o café. São diversos. Isso é uma diversidade que chega a ser contável. Eu, outrora, já tentei fazer essa contagem lá no sítio mesmo, e a gente tem dificuldade muitas vezes de mensurar. Quando eu começo a fazer a lista que eu passo de 50, 60 tipos de alimentos diferentes, eu começo a perder a conta, a não saber mais o que é que eu estou, se está faltando alguma coisa ou não. Então, não é figurado. É mesmo essa coisa do ter uma diversidade de produtos, que a gente possa se alimentar. Então, tem produtos que eu vou ter em grandíssima quantidade. Eu, particularmente, falando da minha unidade produtiva, falando da minha família, nós temos uma grande produção de açaí, uma grande produção de cajá, nós temos uma grande produção de manga. Onde, Júlio? Onde? Fica em Abreu e Lima. Aqui pertinho, na região metropolitana do Recife. Na verdade, é uma experiência agroflorestal, a primeira experiência agroflorestal do Estado, que foi desenvolvida pelos meus sogros, Jones e Leny. O Jones, infelizmente, nos deixou há alguns anos. E hoje, eu, junto com minha esposa e com a minha sogra Leny, estamos lá no sítio tentando dar continuidade a esse trabalho que ela e o marido já desenvolveram desde a partir de 1993. Então, tem uma experiência bem bacana de sistema agroflorestal, de diversidade alimentar, que está aqui na região metropolitana do Recife, ajudando a bastar algumas feiras. A minha pesquisa apontou, assim, que existem várias maneiras de interpretar. Eu vou chamar de interpretar, mas é claro que a gente está falando de ciência, a gente está falando de um estudo, de um estudo científico. Então, claro, deve existir, e eu não sei exatamente qual é, mas a resposta para isso, mas qual é o padrão necessário, qual a riqueza de pré-requisitos para que se tenha um produto que eu possa dizer que é agroecológico e tal, tal, tal. E eu acho que isso diferencia até de uma região para outra, ou de uma situação para outra, ou de um produto para outro, de como esses produtos são feitos. Eu queria saber de vocês, assim, o que é que a gente tem, de que maneira a gente pode dar uma clareada na cabeça de quem está nos ouvindo, sobre essa variedade de... tanto de culturas como de maneiras de produção, de maneiras de cultura. Então, eu preciso ter uma terra, e essa terra tem que ter uma determinada dimensão, eu preciso ter uma nascente só minha, eu posso usar a água que eu disponibilizo de alguma maneira de uma outra pessoa. de que maneira eu consigo impor ou colocar ou levar para quem está comprando o meu produto que esse meu produto é agroecológico mesmo e eu estou certificado por quem. Como é que fica esse processo? Me ajuda a entender. Olha, eu vou começar porque, assim, o Júlio, que é agricultor, ele consegue dar continuidade. Como o Júlio falou, a gente, quando fala de agricultura familiar, a gente está falando de um mundo muito diverso. Como ele pontuou. Então, você tem que falar qual a agricultura familiar que você está falando. Então, a gente está falando de agricultura familiar com base ecológica, que tem os princípios da agroecologia, que são princípios com a sustentabilidade, com a biodiversidade, que o Júlio estava falando. Já foi interessante, professor. Eu ouvi ele dizer lá no começo da fala dele da diferenciação que ele fez ali entre a agricultura familiar que é feita na região sul, sudeste, e a que é feita no norte e nordeste. Então, é bem diferente. Por isso que você tem que pontuar. Não dá para a gente generalizar como se todo agricultor familiar tivesse as mesmas condições de fazer a sua agricultura. E quando você fala que o agricultor, ele está plantando aquilo que ele precisa, mas a gente já tem agricultor que está fazendo uma plantação direcionada para a venda desse produto, para ter a condição econômica dele ali suprida nessa venda desse alimento. Se ele simplesmente percebeu que tem mais saída para determinado produto, ele concentra ali. Com certeza. E ele vai fazer muitos produtos, às vezes, ele nem consome. Eu pergunto para os feirantes, ele fala, não, eu não consumo, mas eu estou vendendo, porque pediram. E acaba fazendo essa coisa, porque ele também tem essa necessidade da venda, do dinheiro que aquilo vai trazer para ele, para a propriedade dele, para ele. Porque, como o Júlio falou, ele não é só alimento. A gente tem toda uma outra necessidade dentro ali da propriedade do território. Então, complementando, como é que ele vai saber? Como é que a gente, enquanto consumidor, sabe quem é esse agricultor? Primeiro, é conversando com ele. Então, você vai já saber como ele faz a agricultura, qual é o sistema que ele usa, se ele usa aqueles princípios da agroecologia, se ele está dentro desse sistema, qual é a preocupação com o meio ambiente, a preocupação de oferecer um alimento bom, para uma alimentação saudável. Então, um alimento que faz bem para ele, que está plantando, bem para quem ele está vendendo e bem para o meio ambiente, que são esses princípios da agroecologia. E que fique bem claro que esse tipo de discussão que a gente está fazendo é só e unicamente para valorizar, a gente assume isso, para valorizar o produto fruto da agricultura familiar. De base agroecológica. De base agroecológica. Está vendo como eu preciso dos termos técnicos para corrigir e usar a expressão correta? Júlio, então, qual é a realidade, Júlio? Assim, é claro que existem critérios científicos muito mais fortes, muito mais rigorosos, eu vou usar essa palavra, mas existe a adaptação nossa que é possível, que cria um produto de boa qualidade, um produto apresentável, um produto mais saudável e que vale a pena ser consumido. E é por isso que a gente está lutando aqui e brigando por ele. Na sua visão, o que é que define esse produto? Como é que esse produto... Quais são os parâmetros? Qual é o rigor que o produtor tem? É importante nessa linha de raciocínio a gente, primeiramente, fazer uma distinção do que é um produto orgânico de um agroecológico. A gente ganhou muita abertura, abertura na mídia, abertura no cotidiano, na modernidade, virando até um modismo em alguns momentos, a questão do consumo de alimentos orgânicos, que são os alimentos meramente livres de agrotóxicos. 100% livres. 100% livres. Às vezes, nem tão 100%. Porque os critérios de produção orgânica, eles são os que estão mais pautados no não usar adubação química, não usar os agrotóxicos, que aí são os herbicidas, os larvicidas, todo meio mundo de produtos nesse sentido, que a gente aprende a usar tecnicamente. entrar na escola técnica e me ensinaram esse trem todinho. Eu tive que responder na prova. E é um critério que ele é muito mais técnico nesse sentido. Mas ele nada no raso. Eu gosto de pensar assim. Não desmerecendo, desfavorecendo, porque a gente também entende que ele, em algum momento, ele é uma etapa desse melhoramento da perspectiva de produção, do entendimento de como produzir um alimento mais saudável. mas ele só discute a produtividade e a produção isenta de produtos químicos, digamos assim, dos agrotóxicos, dos adubos químicos. E quando a gente parte para a agroecologia, a gente já inclui uma série de outros critérios que a gente não vai encontrar na produção orgânica. Então, tu chega lá na gôndola do teu supermercado e tu encontra aquela linda alface orgânica com selinho e com tudo. O tamanho dessa mesa. Pois é. Está lá. Ela provavelmente, ela possivelmente não recebeu nenhum agrotóxico na sua produção. Não recebeu. Eu que confundi. Eu achei que era... A gente estava falando da comercial, que é do tamanho dessa mesa. Não, não. Estou falando do caso do orgânico. Aquele certificadinho que você encontra na gôndola do supermercado. Certificado. Mas, ele não tem, às vezes, às vezes, ele não tem os critérios que a gente vai encontrar na agricultura agroecológica. De cuidado com o solo, de bem-estar da família. Com a biodiversidade. A biodiversidade. Preservação dos mananciais. A valorização da cultura. Valorização da cultura, valorização da mulher, valorização de todos os aspectos sociais e ambientais que estão ligados à família, que estão ligados à produção. Na minha produção orgânica, eu posso ter um grande plantio de alface orgânico, mas que é um monocultivo. Com todos os danos que uma prática de produção de monocultivo vai causar para o meio ambiente. Como o solo descoberto, como esgotamento nutricional do solo, como uma prática intensiva de uso tanto da família, quanto do agricultor, quanto do solo. Então, tem uma série de males que também vão acompanhar ali, que na agricultura agroecológica a gente vai justamente tentar livrar todos esses males. A gente vai trilhar no caminho de bem-estar, de convivência harmônica entre agricultor, agricultora, agricultora e meio ambiente. Júlio, é interessante, vou fazer uma pergunta para você novamente, porque você levantou uma questão interessante, você veio de escola técnica, então você teve uma formação, você estudou, e você disse, lá eu aprendi a manipular com veneno, com esse tipo de produto, mas você fez a opção de não trabalhar com esse tipo de veneno na sua vida, na hora de você ser um produtor. Você aprendeu como? Você aprendeu onde? Se não foi na escola? É, justamente o contato com essa família agricultora que eu te falei logo no começo, que é uma referência aqui em Pernambuco na produção agroecológica, agroflorestal, que foi me dando base, foi me dando instrumento, foi me dando muito, muito... Foi colaborando com minha formação profissional, e acabei casando com a filha deles então. Isso também, obviamente, influenciou aí. Passou a fazer parte da família, tem tudo resolvido em casa. Fazer parte da família, trabalhar junto com a família e daí fui seguindo nesse caminho. Trabalhei durante alguns anos com assessoria técnica, ajudando outras famílias nesse modelo de produção e agora me dediquei exclusivamente estou há cinco anos no sítio trabalhando diretamente com a terra. Maravilha. Professora Mônica, eu levantei aqueles números no começo do programa, mas eu te perguntaria assim, em termos gerais, na visão acadêmica, na sua visão, na sua experiência, nas suas pesquisas, existe acesso por parte da agricultura familiar? Existe um livre acesso, um acesso facilitado? Existe acesso a recursos naturais facilmente, terra e água? Existe acesso a tecnologia? Existe acesso também a mercado, a crédito? Como é que é a condição de trabalho dessa agricultura familiar? Então, né, aí vai depender das políticas públicas, aí depende do governo do que está na ocasião. Então, agora a gente tem, voltou uma política pública que é o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde a agricultura familiar produz, serve, vende, abastece as escolas. Então, a gente precisa dessas políticas públicas, porque para ter essa tecnologia que você diz, só eles não conseguem, não tem política pública que dê conta das necessidades do pequeno produtor, porque ele não consegue também fazer um crédito no banco como consegue um produtor, como você chamou de agricultura comercial, ele não consegue, porque ele não tem essa produção toda e não tem esse respaldo para se colocar no mercado. Então, fica muito difícil. As terras, a gente sabe da problemática que é a terra no Brasil. Então, a questão da reforma agrária que não acontece e de outras coisas que a gente está vendo acontecer das terras indígenas, como a gente está vendo no marco temporal. E todas essas questões vai ter, porque o agricultor familiar são quem? Quem são os agricultores familiares? Então, são os povos indígenas, são os quilombolas, são os caissaros, são os ribeirinhos, são os agricultores, os campesinos, e é uma gama muito grande de gente que está lutando pela terra justamente para sobreviver ali na terra e ter mais a problemática do vizinho não ser um pequeno produtor e ter toda essa demanda do agrotóxico, das sementes que não são sementes crioulas que a gente chama na agricultura familiar de base ecológica, porque a agroecologia é um sistema, é um sistema de transição desse processo de um sistema agrícola, e um sistema agrícola que tem princípios de sustentabilidade, de bens, a gente chama de bens naturais, porque a gente protege os bens naturais e a biodiversidade que é tão importante como ele colocou. Então, você pode ter uma produção orgânica e aquilo não ser uma coisa boa para o meio ambiente, e isso não pode acontecer na agroecologia. Então, são essas questões aí que fica muito difícil para a gente conseguir um alimento, a gente que tem um pouco mais de consciência, um alimento de qualidade. Está cada vez mais difícil, né? Eu vou querer ouvir Júlio sobre isso também, mas a gente já está no final do primeiro bloco. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar uma questão junto com essa para Júlio responder no próximo bloco, que é mais ou menos o seguinte. O governo lançou o plano safra do período de 2023 e 2024. Anunciou que padeceria uma coisa assim, quando você lê os números acha até que é interessante, 77 bilhões de reais para a agricultura familiar. Aí você diz, poxa, que massa, esse governo está interessante nesse sentido. O que parece muito, só que o volume total do crédito subsidiado do plano safra é de 435 bilhões. Vou repetir, 77 para a agricultura familiar, 435 é o total. Ou seja, você tira essa parte, o resto é para essa que a gente está chamando de agricultura comercial. A pergunta é, como é fazer agricultura familiar num país que é um grande, um dos maiores produtores agrícolas do mundo, mas a agricultura familiar não é tão valorizada? Ainda é, não é para esse bloco para a gente responder, vá pensando aí, daqui a pouco a gente volta. A gente está discutindo hoje a agricultura familiar, as feiras agroecológicas e os produtos que são vendidos nessas feiras. Estou recebendo Júlio César de Paula, agricultor agroflorestal e Mônica Panetta, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Pausazinha rápida para o intervalo, já já a gente volta com essa conversa. Olá, estamos de volta com o Opinião Pernambuco, transmitido pelas Rádios Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM e também pelo canal do YouTube da TVU Recife. Pega o link desse vídeo no TVU Recife no canal do YouTube e manda para quem você achar que está aí partilhando fake news sobre feira agroecológica, sobre agricultura familiar e não tem visão do que é a importância, de qual a importância da agricultura familiar para o nosso consumo, para a nossa saúde. Vale muito a pena dividir, compartilhar esse link. A gente está hoje recebendo o Júlio César de Paula, agricultor agroflorestal e Mônica Panetta, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Júlio, eu tinha deixado uma pergunta aí, vou deixar para você que é a relação financeira. 435 bilhões de reais do plano safra para 2022, 2023 e desses 435 apenas 77 bilhões são, de alguma maneira, vão ser crédito para a agricultura familiar. É difícil trabalhar desse jeito, não é? É difícil. Mas, também acho que é importante a gente pontuar, Josimar, que a gente está vivendo agora um exercício no nosso país, eu penso que de uma retomada, de reiniciar, de voltar a algumas práticas que ficaram pelo meio do caminho. Então, se a gente olha para todo esse valor que é, sim, muito pequeno ainda, a agricultura de base familiar ela ainda fica muito invisibilizada dentro do contexto geral dos recursos que todo o país investe na agricultura e aí está aquele, todo esse grosso, todo esse restante aí indo para a agricultura de exportação, para a agricultura de commodities, para a produção de soja, para a produção de carne para ir para fora do país, para desmatar a Amazônia, até tudo isso, mas a gente, contudo, tivemos uma singela retomada de alguns processos como a gente findou, como o Mônica acabou trazendo o exemplo no bloco anterior. A gente tem retomada do PNAE, a gente tem retomada do PAA que precisamos ainda que o governo tome isso como prioridade, coloque isso na pauta principal e traga mais valor, traga mais recurso para instrumentalizar melhor a agricultura de base familiar. E eu acho que a gente tem um limite muito grande aí que talvez esteja em como o nosso país escolhe, onde gasta, onde aplica, onde investe nossos recursos no que diz respeito à agricultura. Ou seja, a política pública existe, mas ela podia ser melhor trabalhada, não é isso? Isso. Que eu acredito que mora na questão de quem são os nossos deputados, quem são os nossos representantes que estão falando em nome da agricultura familiar. A gente ainda tem um número muito pouco, melhoramos muito. Nas últimas duas décadas, nossa, tivemos um crescimento muito exponencial. Era a pergunta que eu ia fazer, mas você já está respondendo. Se a agricultura familiar se sente representado politicamente? Não, ainda não. Temos exemplos bons que já levantam a bandeira muito bem dentro do Congresso, já colocam o tema da agricultura agroecológica na pauta, já colocam o tema dos indígenas, dos quilombolas, trazem toda essa problemática que há 20, 30 anos atrás era ignorada dentro do nosso Congresso. Então, essas bandeiras começam a aparecer, mas ainda é um movimento muito pequeno que a gente precisa que ele seja mais expressivo. A gente precisa que ele seja mais expressivo para a gente começar a mudar esse cenário de quais são nossas prioridades. Porque quem está lá no nosso Congresso é que está escolhendo para onde vai o nosso caminho, quais são as prioridades do Estado, dos recursos que o governo vai investir a cada ano. Eu comecei o programa, esse primeiro bloco, a gente consumiu o primeiro bloco todo, já está no segundo, consumiu no segundo bloco também com esses aspectos mais de política pública, da visão da agricultura familiar, de macroeconomia, só que o bom mesmo e eu como bom frequentador de feira agroecológica, o bom mesmo é falar da feira e falar do produto, vamos tentar entrar nessa onda aqui agora e eu perguntaria, qual o papel da feira agroecológica na produção da agricultura familiar? O que representa ter uma feira para o agricultor para a agricultura familiar? Professora? Começando comigo, ele é agricultor, mas vamos lá, ele vai representar um local onde ele pode comercializar aquele produto, aquele alimento que ele produziu e ter o contato direto com o consumidor, que isso é muito importante. Então, aí quem ganha? Ganha tanto o produtor quanto o consumidor também. E a gente chama também de cadeia curta, porque esse alimento ele está mais próximo do consumidor do que um alimento que não está ali na feira, que tem nos grandes mercados. Então, eu sei de onde ele veio, eu sei quem plantou, eu posso estar com contato ali com o produtor. Então, um lugar onde não tem os atravessadores, ele vai lá, vai vender o produto dele e vai ter a possibilidade dessa interação com o consumidor que é muito importante. Eu acho que é... Júlio, que tipo de relação é essa que se estabelece entre esse produtor barra vendedor numa feira agroecológica e o outro que seria o vendedor puramente que vai na Ciasa, faz a compra dele, bota num caminhãozinho, leva para a feira, distribui ou mesmo vende. Ele pode até ser um distribuidor, mas o que é que diferencia essa relação com o consumidor? Olha, eu achei muito importante na fala de professora Mônica quando ela fala desse circuito curto. Quando a gente encurta esse circuito, essa distância entre o alimento e o consumidor, a pessoa que vai se beneficiar desse alimento saudável, a gente traz uma série de vantagens para os dois lados desse processo, dessa moeda. A família agricultora que está ali na base, produzindo, e o consumidor que vai acessar, que vai buscar esse alimento para a sua família, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. Nas feiras agroecológicas, e aí talvez até tenha faltado enfatizar isso na minha apresentação, que eu faço parte da coordenação de uma rede chamada Rede Espaço Agroecológico, que nós fazemos um conjunto de cinco feiras agroecológicas dentro do estado de Pernambuco. Quais são? O Espaço Agroecológico de Boa Viagem, lá no Primeiro Jardim, Espaço Agroecológico de Setúbal, Espaço Agroecológico das Graças, que é a primeira feira orgânica agroecológica do Recife. Aqui ao lado do Colégio São Luís? Isso, próximo ao Colégio São Luís. O Espaço Agroecológico de Santo Amaro, que fica na Praça do Campo Santo, ocorre nas quartas-feiras, as outras três são aos sábados, e o Espaço Agroecológico de Gravatá, que fica lá em Gravatá, próximo à Praça Central do município. Essa é a primeira feira agroecológica do estado de Pernambuco. A de Gravatá. A de Gravatá. Ela e a Feira das Graças nascem ali em meados de 97, quando mal se entendia o que era essa coisa do ser agroecológico. Professora, a indústria alimentícia, ela tenta correr atrás. E não é atrás do prejuízo, porque ela não está no prejuízo nunca, mas ela tenta correr atrás do rótulo de produto saudável para convencer cada vez mais o comerciante, quem está comprando, de que vale a pena consumir aquele produto. E aí, vou puxar só um exemplo aqui de produto industrializado do ovo de galinha que vem lá na embalagem. Ovo de uma galinha feliz. Ovo de galinha feliz. Nunca vi uma galinha dando sorriso para ninguém, mas vamos lá. É uma galinha feliz. Ele tenta impor a ideia ou passar a ideia de que aquela galinha é criada numa condição menos estressante que não aquela da granja industrial mesmo. só que essa condição é exatamente aquela condição da agricultura familiar. Ou seja, se você quer realmente consumir um produto, um ovo de uma galinha feliz, vá em uma feira agroecológica que você vai encontrar. Então, ajude a gente a entender o que é que faz com que um ovo de uma galinha criada solta, ciscando num pátio aberto, comendo capim de vez em quando, o que é que faz com que esse ovo seja mais nutritivo ou pelo menos seja um produto muito mais saudável do que o industrial. Então, a indústria ela corre atrás do consumidor e ela vai fazer tudo para ter esse consumidor, para ganhar esse consumidor. E aí, ela sabe dessas coisas que a gente está falando hoje, daquele consumidor mais consciente que está interessado em se alimentar bem, ter uma alimentação saudável e se preocupar com o agricultor, se preocupar de onde vem o alimento. Então, ela vai usar expressões que ela sabe que a gente está interessado e vai usar a grande mídia para fazer a propaganda disso e tudo mais. Então, basicamente, qualquer produto, não é só o ovo, mas qualquer produto que venha de um sistema agrícola que tenha essa base agroecológica, sustentável, que tenha essa preocupação com o agricultor, ele vai ter um produto de qualidade. E qual é essa qualidade? Do que a gente está falando? É um produto que ele não tem agrotóxicos, então já começa por aí. É um produto que ele vai fazer bem, não vai fazer mal. Então, ele tem nutrientes e o aporte nutricional dele, para quem está comendo, vai ser muito melhor. Já tem pesquisas que fizeram para saber a quantidade de nutrientes de um produto, vai um legume de um sistema agroecológico e um sistema como você colocou da agricultura comercial. Então, a gente tem muito mais nutrientes, inclusive, nesses produtos. O ovo, então, a gente vai ter uma galinha, que ela está no ambiente natural dela e vai comer coisas que estejam também disponível e assim, boas, que não tem agrotóxico. Porque não adianta você pegar uma galinha da ração cheia de outros nutrientes, ou cheia de agrotóxico. A galinha também, o ovo também vai ser afetado. Então, ela vai ter um ovo mais de caloridade. Então, tem o ovo feliz, que ele vem com essa roupagem justamente para dizer. Só que, falta o quê? Falta informação. A gente tem que ler os rótulos. Se você quer ter uma alimentação saudável e comprar alguma coisa nesse sistema industrial, você vai ter que ler o rótulo para saber o que ele está querendo dizer. O que ele está querendo dizer com o ovo da galinha feliz? Então, ele é realmente criado solto ou é criado solto e também preso e também com uma ração. Tudo isso, você vai ter que conhecer o produto. Por isso que fica muito mais difícil quando você não consome um produto que você está comprando direto do produtor. Quando você está comprando direto do produtor, você tem a possibilidade de perguntar como é que foi? O que essa galinha comeu? De quem é esse ovo? Quando foi que ela botou? Como que vocês fizeram a coleta dos ovos? E tudo isso. Então, acho que é por aí. Desconfie, por exemplo, se você chega mesmo para um produtor que se diz da agricultura familiar, de agroecológico e tal, e aí ele está lá com a bandejinha de ovos todos exatamente da mesma cor. Desconfie. Pelo menos, desconfie. Porque se os ovos têm exatamente a mesma tonalidade de cor, é porque, de alguma maneira, ela está comendo ração, está comendo o mesmo tipo de comida. Todas aquelas galinhas que botaram aquela bandeja inteira de ovo, porque não saiu de uma galinha só. Não dá tempo para isso. Mas vamos lá. Deixando os ovos de lado. Júlio, uma das bandeiras da agroecologia é o consumo consciente. O que é consumo consciente? O que é que o consumo consciente tem a ver com relação de trabalho, tem a ver com parceria, tem a ver com proteção do meio ambiente? O que é esse consumo consciente? Na tua pergunta, tu já traz um bocado desses elementos que são fundamentais para a gente não perder de vista. O consumo consciente está pautado justamente em quais são as bases do que é o teu sistema de produção em que ele está assentado. É só no produzir? É só no fornecer o alface? É só no fornecer o ovo? Meramente, sem nenhum cuidado com os elementos que estão por trás daquilo? A terra, o alimento que o animal está consumindo, os trabalhadores que estão envolvidos naquele processo produtivo, as relações familiares que estão envolvidas naquele processo produtivo, porque não adianta ter uma produção, eu particularmente não comungo, não quero comprar, não quero adquirir o produto de uma família onde eu sei que existe violência doméstica, por acaso. Que para aquela família, para aquela unidade produtiva, é normal ou é aceitável que não existam divisões justas do trabalho. Eu não quero consumir, eu prefiro não consumir produtos que venham de um ambiente onde o solo é degradado, onde não existe um cuidado com o bem-estar do animal. Na fala anterior, eu fico aqui a língua coçando para dar o pitaco. Quando a gente vai para uma produção de larga escala de aves, se você chega ao lado de uma galinha e você bate palma muito alto, isso aí é lá do curso técnico, o vestígio da minha formação, a galinha chega a morrer, porque ela vive em um ambiente extremamente estressante, uma superpopulação, quente, não dorme para produzir mais, para ter produtividade. e tudo isso vai afetar a qualidade do que você está consumindo, tanto diretamente no produto que vai para a sua mesa, que você vai oferecer para o seu filho, que você vai oferecer para a sua família, quanto também na sua consciência. Que mundo você está contribuindo quando você proporciona a continuidade desse processo de produção? O que eu quero do futuro? Esse é o mundo que eu quero para a minha família, para os meus filhos, para as minhas próximas gerações? se eu não estou preocupado se aquele plantio foi feito em uma área que foi desmatada? Então, o consumo consciente está sentado justamente nessa coisa dos princípios que estão reagindo naquele modelo de produção. Quais são os princípios que estão por trás? Quais são as ideias que vão a galope, que vão junto com ela para que o produto, para que o alimento chegue na minha mesa? Júlio, vamos humanizar um pouco esse personagem que a gente está trazendo aqui para a discussão que é o agricultor familiar, o agricultor que traz o produto dele de maneira bem simples, ele traz o produto lá da terrinha onde ele planta para a feira e vende. Explica como é esse cotidiano, explica como é que é, vamos tentar trazer para quem está nos ouvindo, como é que se dá esse processo para ele? Ele acorda que horas? Ele faz o que? Ele precisa ter carro? Ele conta com amigos? Ele trabalha com a família e construída, explica, eu queria entender. Primeiramente que a... Você é produtor, você tem formação técnica, você é produtor, além de ter prestado assessoria, então você conhece todo o circuito. Isso mesmo, pelo menos uma boa parte dele, sempre tem mais para a gente conhecer. É sempre importante a gente não perder de vista que a agricultura familiar de base agroecológica é diversa, ela mesmo em sua natureza, mesmo a gente chegando para o ponto alto de discutir ela, ela ainda assim é diversa, porque ela vai ser indígena, ela vai ser quilombola, ela vai levar em conta famílias que são, que são, desculpa, vai levar em conta famílias que têm outros arranjos de organização. Ela está intrinsecamente relacionada às questões culturais e isso faz com que o produto seja produzido de maneira diferente. Claro, claro, porque tudo isso vai influenciar no sistema de produção, no modelo, na intensidade, na disponibilidade de mão de obra, eu até o ano passado estava mais fácil porque meu filho mais velho não tinha começado a faculdade ainda, então ele tinha mais tempo, era uma mão de obra que ajudava significativamente no processo de produção. Começou a graduação dele agora esse ano, essa contribuição caiu um pouquinho, então a sobrecarga de trabalho está um pouquinho maior para a gente. Então, para você ver como uma simples coisa ela vai impactar nesse modelo. A agricultura familiar, a família agricultora, agroecológica, ela trabalha ali os cinco, seis, sete dias da semana, é muito diverso, é muito fluido isso porque tem um dia que eu paro para descansar, mas ao mesmo tempo tem que ir ali cuidar de um animal, tem que ir ali botar a ração dos porcos, tem que ir ali cuidar daquela árvore que está caindo. Muitos têm uma estrutura tão pequena que não tem nem empregado. Isso, isso. Em alguns casos não existe empregado, não existe colaboração externa, em outros existe pontual, no meu caso, na minha família a gente utiliza muito mão de obra pontual, pessoas que a gente traz para contribuir às vezes no processo de beneficiamento da produção, que é a feitura do bolo, das polpas, dos doces, às vezes alguém que traz para fazer a colheita de algum processo que é um pouco mais complexo e precisa de um suporte. Então, tem famílias que precisam de ajudadores na lida com o gado. Então, também tem uma economia que anda ali ao redor da família que localmente se mobiliza a partir disso. Vale a pena destacar que eu nunca ouvi falar, eu nunca li uma reportagem sobre trabalho escravo na agricultura familiar. Não, não tem isso, né? Tem o trabalho cooperativo, né? É o trabalho de cooperação. Então, quando você tem alguma coisa que não está dando conta, você chama os outros, né? Para te ajudar, os outros, seus vizinhos. Então, eles vão lá, fazem o trabalho juntos, depois eles vão para outro território, faz também, e eles são bem cooperativos, né? Acordam muito cedo para ir para a feira, né, Júlio? E saem de madrugada e geralmente são ônibus que eles dividem as despesas para chegar aqui muito cedo. Eles vêm nos ônibus e trazem as mercadorias nos ônibus também? Nesses ônibus, sim. Muitos desses, dessas feirinhas aqui perto, né, eles fazem isso, trazem no ônibus. E eles pagam, muitas vezes, ou às vezes, são parcerias com a prefeitura, né, Júlio? Aí depende de cada comunidade, depende de cada arranjo que tem também, né? Mas eles acordam muito cedo, vêm quatro horas da manhã para cá, para começar a feira. Tem feira que é toda madrugada, aquela mesma feira das graças, né? E eles se ajudam, tem a cooperação entre eles para que isso aconteça, que isso se realize. Então, essa diferença também, quando a gente fala de agroecologia, eles têm mais união. A gente não tem um número, assim, de cabeça de quantas feiras na região metropolitana, né? Olha, a última vez que eu vi a gente estimando, porque atualmente a prefeitura do Recife tem uma secretaria executiva que controla e acompanha, que acompanha, que tem tentado dar um olhar mais próximo para esse processo e, na última vez que a gente estava fazendo um debate nesse sentido, dava conta de aproximadamente 70 e poucos entre feiras e pontos de comercialização, que são pontos mais reduzidos dentro de Recife. Cinco minutos para acabar o programa. Eu vou deixar o programa na mão de vocês para que vocês deem dicas de como identificar um produto saudável. Eu não estou colocando que necessariamente venda, agricultura familiar, porque a gente já definiu, já discutiu aqui, que vem de várias origens, vem de vários processos e é difícil até você criar um critério que só serve se for assim. Não é por aí, porque tem muito mais coisa envolvida, não necessariamente no produto, mas em toda a cadeia de produção, em como ele chegou em tal lugar, as pessoas que foram utilizadas para aquilo, de que maneira aquilo tudo foi manejado. Então, a gente pode até começar definindo o que é um alimento saudável do ponto de vista da agricultura familiar. Mas quais são as dicas, como é que a gente chega numa feira dessa, identifica o que é bom, o que não é, porque eu frequento feira e sei também que vem produto da Ciasa para ser vendido ali. Se vem produto diretamente da Ciasa que não tem a ver com aquela cooperativa agrícola que está trazendo aqueles produtos, que está relacionado àquelas famílias, é um produto que não tem o controle. Então, muito provavelmente vai ter veneno, mas está vendendo ali junto. eu já presenciei a vigilância sanitária separando, restringindo uma área, mas mesmo assim ainda fica uma coisa misturada porque ele continua vendendo no mesmo lugar, no mesmo horário. Mas eu deixo para vocês, agora não temos mais cinco minutos, só temos mais três ou quatro minutos, para a gente tentar trazer essas dicas. Quem está nos ouvindo, como é que faz para saber o que é que é bom? Eu vou falar primeiro, e aí você falou que eu sou professora, mas eu sou professora de gastronomia, então eu vou falar em relação a isso. O alimento, como que você vai ter uma alimentação saudável? A gente tem que partir do princípio que eu preciso de alimentos frescos, que é o que a gente vai encontrar nas feiras, nas feiras agroecológicas. E depois também, como preparar esses alimentos? Então, eu vou ter a diversidade que eu preciso, nessas feiras, geralmente eu encontro produtos variados e respeitando a sazonalidade desse produto. O que acontece, muitas vezes, as pessoas se compravam quando vão lá na feira e não acham aquele produto que ela queria, porque ela estava pensando em fazer alguma coisa e reclama com o feirante. Mas, cadê o abacaxi? Não, mas não está na época do abacaxi. Eu quero comer caju hoje. Como é que é caju? Porque a gente passou a não ter mais essa sazonalidade, a não perceber mais que isso existe e aí acaba exigindo. Então, se você é um consumidor consciente, você vai para a feira, vai conversar com os produtores, vai perguntar como é que eles produzem aquele produto, da onde eles são, que essa relação é muito importante, tanto para você que está consumindo o produto, porque você sabe da onde vem esse produto e a única possibilidade que a gente tem de saber da onde vem esse produto é comprando o produto na feira e conversando com o consumidor. E, com certeza, nessas conversas, você vai começar a perceber se aquele é um produto bom. E aí você traz o produto para casa, continua mantendo aquele produto de qualidade, com técnicas de gastronomia, digamos assim, cozinhando ele adequadamente, aí você vai conseguir uma alimentação saudável, né? E evitando ultraprocessados. A gente tem um guia da alimentação saudável para os brasileiros, que a gente não falou sobre isso, né? Que foi feito pelo Ministério da Saúde, segunda edição já, agora 2014. Como é que eu faço para ter acesso? Tem um site? Não, é tranquilo, é só colocar no Google que você vai achar. Guia? da alimentação da população para a população brasileira, tá? É um guia que vai dizer para vocês o que são os ultraprocessados, o que são os processados e minimamente processados e o in natura e como você vai escolher esses produtos para ter uma alimentação saudável. Eu já adianto que lá no guia, que teve muita polêmica esse guia uns anos atrás, já está dizendo para você evitar os ultraprocessados. Então, a feira é fundamental para você começar a cozinhar como antigamente. Você tem que comprar o seu produto e cozinhar o seu produto para ter uma alimentação saudável. Um dos argumentos que a indústria usa, ah, isso aí não foi provado, ninguém provou que isso aqui não faz mal, né? Exatamente, mas é provado sim. Júlio, dicas, por favor. Dois minutos para encerrar. Pronto, eu queria dar um recorte aí, trazer da fala de professora Mônica um dos pontos que eu queria destacar, que é o fato da proximidade com as famílias agriculturas. É a proximidade com as feiras agroecológicas. É o mergulhar naquele ambiente, conversar, né? Pergunta para o agricultor como é que aquilo foi produzido, de onde veio, como foi feito, quais as necessidades daquele alface, daquela macaxeira, daquele inhame. Por que o inhame essa semana está mais molinho e na semana passada ele não cozinhou bem? Então, essas características de você emergir dentro daquele ambiente, daquele espaço, vão te trazer a segurança, a confiabilidade, né? De saber que tu está falando com a família que plantou aquele teu alimento. Uma relação de confiança. A gente tem estabelecido dentro da rede Espaço Agroecológico, por exemplo, tais relações de confiança onde muitos consumidores viraram ao longo do tempo amigos íntimos de muitas famílias. Vão para lá, vão para o sítio, passam o final de semana, vão tirar leite da vaca junto com a família agricultora, tá entendendo? Vão ver como é que faz o processo de manipulação do queijo junto com ele, vão lá para casa ver como é que faz o doce junto com a gente, ver como é que faz a polpa, de onde é que vem o açaí, de onde é que vem o cajá. E essa relação que é o consumidor que vai até lá, experimenta, vivencia e traz de volta para os outros consumidores, traz de volta para o ambiente da feira aquela confiabilidade. é muito comum lá no meu banco, no banco de vários outros agricultores de onde a gente está, a gente ouviu os consumidores dando o depoimento de eu conheço, eu já fui lá, pode comprar, aí é de confiança, eu já colhi alface lá do roçado dele, eu já colhi macaxeira junto com ele. Então, isso é um processo, isso é um ponto que é muito importante destacar, que eu talvez colocaria aí no top do que é prioritário, mas também entender quais são os processos políticos e de organização social que estão por trás daquela feira. Dessa feira que eu estou te falando, desse ambiente onde nós estamos, nós temos por trás de toda essa organização de cinco feiras, nós temos sete organizações de agricultores e agricultoras, associações que dão respaldo a essa feira, temos a organização de assessoria técnica, o Centro Sabiá, que é a ONG que assessora todo esse processo, assessora as famílias tecnicamente, então nós temos reuniões de assembleia, temos reuniões nos roçados junto com os agricultores e junto com os consumidores das feiras, temos intercâmbios, então tem toda uma estrutura, tem toda uma engenharia social por detrás daquela feira que se o consumidor dedicar um tempinho a bater um papo enquanto toma aquele cafezinho, enquanto faz seu lanchinho, enquanto compra sua verdura, enquanto compra a sua feira semanal, dedica um tempinho, conversa com aquelas famílias que tu vai entender que tem tanta coisa, tem um universo imenso ali por trás que vai gerar toda essa estrutura, toda essa base de confiança. E esse tempo ele vai resgatar e transformar em saúde para o organismo dele. Com certeza. Estamos encerrando, gente, estamos encerrando, valeu demais, agradecer demais a presença de vocês aqui no programa. Esse foi o Opinião Pernambuco transmitido pelas rádios Universitária FM, Rádio Paulo Freire AM. Hoje a gente discutiu a agricultura familiar, as feiras agroecológicas e os produtos dessas feiras. Eu recebi Júlio César de Paula, agricultor agroflorestal e Mônica Panetta, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Josimar Paraíba, a gente está encerrando o programa de hoje e estiveram comigo no Opinião Pernambuco de hoje, Ana Clara Reis, Andréa Rocha, Ricardo Araújo, Marília Ferreira, Felipe Novaes, Daniel Mosca, o João Francisco Juca e é isso, né? Segunda-feira tem mais Opinião Pernambuco. A todos um excelente final de semana e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto